Olá, amigos do Passaporte Digital! Estamos aqui no SNWide, no interior de São Paulo, no Parque Aquático, aquele do ladinho do Hopi Hari, para mostrar para vocês essa opção de passeio super legal para fazer com as crianças no fim de semana ou nas férias. Tem essa área inclusive coberta, muito legal, que dá para vir no inverno. É com piscina aquecida. Eu vou mostrar tudo para vocês. Fica aqui comigo nesse vídeo. A menos de uma hora da capital paulista está o Parque Aquático Ethanywide, que conta com 25 atrações entre piscina de ondas, área coberta com água aquecida e brinquedos mais moderados e radicais. Uma parte bem gostosa do parque é a área temática Ilha Misteriosa do Cascão, com piscinas infantis cobertas e aquecidas, tobogãs, jacuzzi e um balde gigante que despeja água a cada 5 minutos. Uma ótima opção para curtir o Parque Ethanywide também em dias mais frios. Já para quem gosta de adrenalina, claro que o Parque Aquático Ethanywide também tem atrações mais radicais, como o Vórtex, um funil com 24 metros de altura. Tem também o Spaceball, um dos preferidos dos meus filhos. E ainda o Meteor e o Kamikaze, que são os tobogãs com queda livre. Esses eu não encarei não. Vocês viram aí que o parque tem bastante atração mais radical, né? E tem essa área também aqui, que são para as crianças menores, né? Então tem o escorrega, tem esses chapariz, esses baldões, apropriados para a idade. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Além dessa área externa e infantil, achei que o parque é bem completo, com atrações para todas as idades. E tem até uma parte mais privativa, perto do lago, bem tranquila. Também adorei a piscina de ondas, o rio lento e os toboáguas. Esse foi o nosso dia aqui no Ethanywide. Eu espero que você tenha gostado das nossas dicas. Aproveita, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve também no nosso canal para acompanhar todos os nossos passeios, as nossas viagens por aí. Tem muita dica legal. Vou deixar aqui uma outra playlist para vocês, com vários passeios bacanas para fazer com as crianças nas férias e nos finais de semana. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Me escreve aqui nos comentários, que eu vou adorar conversar com vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.